Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha de clown Mas não um clown qualquer Um clown que faz a galera dar uma quitadinha básica aí O clown dedinho hit kill, mano Tô levando a seguinte build com esse clown aqui, ok? Tô levando intervenção corrompida Cada vez que começa a partida Os três giradores de uma instante são entregados por 80 segundos Pra não tomar os dois giradores aí de primeira Levando assim, gente Engiro o carrossel, normalmente sempre leva esses dois perks Cada vez que eu venho sobre o evento tem 25 Ou melhor dizendo, tem 60 segundos para quebrar o gerador Cada vez que eu faço a sessão o gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total Tô levando aqui também o tremores de terror Cada vez que eu deito um sobre o evento no estado morrendo E pego ele do chão ou dou um catch numa janela ou num armário Os giradores que não estiverem sendo feitos são trancados por 16 segundos E tô levando aquele perk que a galera adora Que é o deixa o melhor para o final, save the best for last Cada vez que eu hit alguém que não é minha obsessão A recarga da minha arma, tipo limpar a armazinha ali, tipo a faca e tal Fica 100% mais rápido pra cada stack Até um total de 40% mais rápido de recarga aí, beleza? Tô levando aqui também o dedinho mindinho da ruiva, mano Que é esse dedo aqui delicioso, mano, olha só Esse dedinho aqui, mano, cada vez que eu acerto uma bottle no sobre-event O que é uma bottle? Uma garrafa No sobre-event ele ganha o efeito status posto O que é o efeito status posto? Ele fica com hit kill, ou seja, eu posso dar um único golpe nele Mesmo que ele esteja full HP, mesmo que ele esteja completamente curado Ele vai cair instantaneamente no chão, beleza? Mas eu preciso, antes de tudo, acertar a garrafa nele, ok? Tô levando aqui também o rolho de garrafa grossa Que diminui moderadamente o tempo de recarga Entre arremessos aí Entre arremessos não De garrafas do tônico e do apersonal Ou seja, acabou minhas garrafas Eu recarrego elas mais rapidamente, ok? Bom, espero que vocês curtam a partidinha Eu fiz duas partidinhas A primeira eu não vou botar inteira, tá? Porque ficou bem meh A galera começou a quitar ali e tal Mas eu vou mostrar o comecinho ali pra vocês E a segunda partida, que é a partida principal deste vídeo Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal Muito obrigado pelo grande feedback que vocês estão dando, galera Muito obrigado mesmo Vocês são fodas Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou e eu Fui, tamo junto E aí, começando o dia, já Tô com uma galera aqui que bota a Ormond, hein? Que jeito Mas, estamos com o dedinho Pode nos ajudar de alguma forma Ok A intenção é acertar o bottom no cara, né, mano? Mas, fica complicado com essas Claudete Ok 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 Quitou, meu Deus Oh, meu pai Ok Ok Mais um kit Mais um kit É um mapa longo demais Pra patrulhar É, pra Para patrulhar Girador Quem aqui Ok 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 Eu tinha acertado, velho Ok É, ele cai de qualquer jeito Mesmo com o DH Ele deu fast vault Ele deu fast vault Com uma fumaça Com uma fumaça Tá certo Esse jogo tá cada vez melhor, velho Esse jogo tá cada dia melhor, velho Ali era pra ter dado slow e eu pegado ele na janela Dois genes Obrigado por não ter arrancado explosivos aqui Que bom E aí Ah, mas tem o que? Ah, mas tem o que? Ah, mas tem o que é que tem o que? Ah, mas tem o que é que é que? Tô jogando bem... Bem perdido na partida. Eu tô indo em intuição, velho. Mais intuição... De localidade do que... Sei lá. Opa, a galera toda aqui. Vamos lá? Ai, que bom que ele encostou aqui. Ah, um Slop Butcher agora, hein? Ah, o cara tentando buggar mapa aqui, velho. Aquele gerador lá, o Nomar tá lá naquele gerador do fundo, velho. Mas, enquanto ele faz aquele gen, a gente vai enganchar essa galera aqui, né, mano? Essa daqui já terminou o DS. Já faz tempo que eu botei ela no gancho e foi salvando. O cara pulou a janela pra ele salvar. Ah. Deixa o Nomar fazendo gerador lá no fundo, mano. Ele vai ter que sair de lá. Aí, ó. O outro cara correu aqui pro fundo. Vamos voltar no gancho? Ah, ele é um Bill, né? Ele é um Bill. Não posso deixar um Bill no chão. Ou não tem DS ou errou, hein? Bora pro gancho. POP. GG. Bora no mar. Bora no céu, na terra, no mar. Sei que tu é a minha obsessão, mas, né? Tá muito... Tá muito na minha cara. Só acertar uma botãozinha. Sei porque eu te ignorar ali por causa do Save the Best. Toma. Dead Hard. Deixa eu voltar no gerador e regredi-lo. Eu vou eliminar logo esse Bill, tá? Gigão, você tá tunelando o Bill. Mano, não me importa, cara. A meta do Killer é matar os quatro, velho. Não importa como. Ok. Já vamos botar no gancho. Cipa, vão healar? Não, não vão healar. Ok. Eles não vão healar porque eles sabem que eu tô de insta-down, né, mano? Não faz nem muito sentido. Querer em healar o cara. Aqui ele cai. E também se eu não tunelasse aquele cara, já ia começar a ficar mais difícil as coisas pra mim, velho. Que eu regredi esse Jim aqui. Bora pro gancho, Nomar. É a última do Nomar, né? Ele também morre. Valeu. Abraço. Céu na terra, no mar. Agora vai pro céu, mano. Aí, ó. Ó. Vai. Vai deixando sobrevivente jogar, vai. Vai deixando sobrevivente jogar, vai. Deixa, deixa a sobrevivente jogar, vai. Não tô nela. Pra gente ver o que que acontece. O que que acontece? Você tem que seguir a regrinha, número não sei das quantas, gigão. Você não pode tunelar. Já não aprendesse? Deixa eu jogar uma bora dentro da cheque aqui, velho. Não, não. Não adianta eu ir muito longe, tá ligado? Os caras nunca tão do outro lado do mapa. É, amigo, sem Iron Wheel fica complicado. Tem Iron Wheel não tem como. Ela entrou num desses armários, cara. É muito certo. Vai me dar um redão? Não. Levantou o cara, o cara tinha a breakable. O cara é muito desesperado, velho. Eu deveria ter segurado mais a Battle. Ok. Pode é que eu não vou achar o outro, velho. Sem Barbecue eu não vou achar... Opa, falando nele. Achei. Falando nele, pô. Não vou achar o outro, não vou achar o outro. Ok. GG. É. Olha só. Ainda fizeram três gentes pra quatro, basicamente, né? Quatro geradores. Deixou, né? Esperar que o cara não deu uma cagada de pegar a hatch aqui dentro da casa. Se é que ela vai tá aqui. Ok. Agora acabou a partida. Tem a drena. Não ia achar esse cara, mas nem ferrando. GG, guys. Deixa eu ver. Dei um pipe ainda. 669k. Mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like se possível, comentário. Grande abraço para todos vocês. Se não é inscrito, se inscreve aí. Falou, falou. E eu... Fui, tamo junto. 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 Fui, tamo junto.